E aí campeões do meu coração, conta pra mim como é que você que tá aí super campeão. Vimos no último vídeo a importância de se ter uma visão clara e objetiva de onde você quer chegar. Mas tem outra coisa, além de ter uma visão, também é importante você saber o porquê que você tá querendo entrar no mundo do SteelFrame. Pois é, exatamente isso. E aí, conta pra mim, por que você quer entrar no mundo do SteelFrame? Qual que é o seu maior objetivo? Como é que você acredita que o SteelFrame, ele pode ser um bom futuro pra você, pros seus futuros clientes, pras pessoas com que você vai estar trabalhando? Como é que você acha que você vai estar ajudando os seus clientes trabalhando com o SteelFrame? Assim como você deve ter uma visão para o futuro, você também deve ter uma missão, exatamente, missão. E essa missão é pra sua carreira, é pra você, é pro seu negócio. E, principalmente, ela tem que combinar com a missão do seu trabalho. A sua missão tem que combinar com a missão do seu trabalho e com o futuro da sua empresa. Mas, olha só, ou seja, a missão de uma empresa é porque ela existe, o porquê que ela existe. E sem esse porquê, né, o que vai acontecer? Seus funcionários, eles não vão estar se importando muito com o trabalho deles, porque eles vão estar mais preocupados em receber no final do mês. A missão, no final, ela vai te facilitar na hora de você precisar motivar eles pra fazer hora extra, pra trabalhar até mais tarde, ou pra se esforçar um pouco mais na obra. Que é aquele momento de crise, aquele momento de aperto, aquele momento de medo que você tem. Faça aquela frase, nem tudo é dinheiro, valeu a pena. Mostre pra eles que o que você oferece é muito mais do que isso. Você sabia que, ao mesmo tempo, os clientes vão preferir profissionais que sabem a razão pela qual eles estão trabalhando. E tem mais, o porquê que existe a empresa deles. O porquê não pode ser só lucrar. Eles gostam daquele profissional que não tá lá só pelo dinheiro. Isso por quê? Os clientes, eles querem fechar obras com pessoas que estão se perguntando e respondendo perguntas. Por que steel frame? Por que drywall? Por que construção seco? Eles querem pessoas que realmente se importem com eles. Que dê atenção pra eles. Que se preocupe com eles. Então, se você se importa com o que você faz, se você se importa com o seu cliente, você tá no caminho certo. Eu sei que você deve estar reverando os olhos, assistindo esse vídeo e pensando Nha, 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 que mulher maluca, o que ela tá falando? Ela não sabe nada do que ela tá falando, de porquê, de cliente, etc. Vou te falar uma coisa. Sabe aquele problema que você tem um tempão? E você tá tentando resolver, mas você não consegue e não sabe nem por onde começar pra achar a solução. Pois é. Vou te contar agora como é que você vai achar a solução. A solução que você tanto procura vai estar em um grupo, em uma comunidade, em um clube. Onde pessoas vão estar trocando ideias com outras pessoas que são tão apaixonadas pelo Steel Frame e se importam tanto com os clientes dela quanto você. Quantas vezes, né, você não se sentiu super importante quando alguém que pode te ajudar quis realmente te ajudar. E te dar dicas valiosas que fizeram diferença pra você. Agora imagina só. Você ajudando alguém. Vendo resultados maravilhosos com a sua equipe, com as dicas que você tá dando. Você poder ajudar pessoas. Isso é muito bacana também. Você falar, cara, aquele cara tá se dando bem por minha causa. Agora, vou te falar uma coisa. Quando você participa de uma comunidade, de um grupo, você faz grandes amigos. Você troca grandes ideias, você resolve grandes problemas. E você ainda contribui com algo que você nunca imaginou que você pudesse ajudar. É possível conhecer pessoas incríveis. Assim como você. Uma pessoa normal que vai te dar dica, que vai contribuir pro seu negócio, pro seu projeto, pra sua obra crescer e melhorar. Olha só que bacana. E aí? Ficou animado pra participar de uma comunidade, né, de um clube, de um grupo? Essa é a minha missão. Exatamente, essa é a minha missão. Além de amar o Steel Frame e querer espalhar ele pelo Brasil inteiro, é juntar pessoas que acreditam tanto nele quanto eu. E eu vou te desafiar agora, nesse momento, a escrever uma missão única e verdadeira. E tão poderosa que vai me fazer acreditar que você realmente quer trabalhar Steel Frame. Deixa pra mim aqui embaixo nos comentários. Mas antes de eu deixar, eu vou te dar alguns exemplos. Pra você se sentir mais esperado e saber mais ou menos o que você tem que fazer. Uma rede de supermercado. Qual pode ser a missão dela? Pode falar. Nossa missão é alimentar o mundo. Alimentar o Brasil, alimentar o Rio de Janeiro, no meu caso, né? Já uma empresa de sabonete orgânico, natural, ecológico, essas coisas, tipo a Natura. Qual pode ser a missão deles? Eles falam. Nós criamos um mundo que é higiénico, saudável e verde. E um canal de comédia, um comediante, ele também pode ter uma missão. Ele pode falar, nós fazemos pessoas esquecerem de seus problemas e rirem. Olha só, chega a ser bonito, né? Se você pensar que a gente tá falando de piada. O que você acha? Qual que é o verdadeiro motivo pra você querer trabalhar com Steel Frame? Então agora, me conta aqui embaixo nos comentários. Espero você no próximo vídeo e pode ter certeza que eu vou estar lendo todos os comentários depois e vou ver se alguém aqui conseguiu conseguir me convencer.